Olá! Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu vou me mudar. Só que essa casa que eu moro agora, eu aluguei com todos os móveis dentro. E essa casa nova que eu vou, não tem nada. Então eu preciso comprar tudo novo. E é por isso que eu tô indo na IKEA, que é a maior loja de decoração que tem aqui na Europa. Então já sabe, né? Pra você não perder nada, não esquece de se inscrever no canal, ative seu sininho de notificações, enquanto rola a vinheta, dá aquela curtida, que a gente se vê por aí. E a IKEA que eu tô indo fica em Wembley, que é a mais perto que tem aqui na minha casa. E eu vou de metrô e depois eu pego um ônibus. Mas eu vou levar quase uma hora pra chegar lá. Agora eu mudei de metrô. Eu tô na Wembley Line. Esses vagões são mais antigos. Ele é menorzinho, mas é um charme. E essa loja é toda dividida por sessão. Agora a gente começa com a parte de sala, depois entra quarto, cozinha. E você acha de tudo. Desde móveis a utensílios de decoração. E eu vou precisar de um sofá, gente, pra botar na minha sala. E aqui é a parte de sala de estar, né? Tem várias coisas e dá pra ficar louco aqui, né? E na intenção de testar o sofá, a gente acaba descansando, né? Porque, claro, a gente precisa ver se é confortável ou não. E o mais legal dessa loja é que se você não tem ideia do que você vai comprar, do que combina com o que, como é o meu caso, eles têm vários, vários ambientes diferentes que você pode se inspirar aqui nela. Já gostei dessa ideia aqui porque eu queria uma sala toda verde. E aqui vende de tudo. Vende desde móveis a plantinhas também. Então olha que legal. Atrás do sofá, colocar esse monte de planta, assim. Gente, isso aqui a gente super precisa aqui na Inglaterra porque a gente usa casaco, né? Então isso aqui bota na parede e já pendura os casacos. E isso aqui também, que é pra poder botar o sapato em cima. O porta-casaco tá 10 libras, acho que só uma peça dessa, que é daqui até aqui. E o porta-sapato, cada um tá 9 libras. Gente, como é difícil esse negócio de escolher móveis, né? Tem uma imensidão de sofá aqui e eu não consegui gostar de um. Na verdade eu gostei de um, mas tá caro. Não vou ter que pesquisar mais. Mas nossa, é difícil decorar uma casa, hein? Eu achei que fosse ser mais fácil porque eu ia gostar de tudo que eu visse assim pela frente e ia querer comprar tudo. Eu tava pensando exatamente nisso. Colocar a minha cama e um armário em cima e dos lados, na lateral. E essa ideia aqui eu gostei bastante, achei bem legal. Vou precisar comprar um armário também. Olha esse aqui que legal. Ele tá 695. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é por dentro. Pra economizar espaço, ele é de porta de correr, né? Eu gosto dessas aqui que são misturadas transparentes, sabe? De jateado. Ele tem espaço pra uma prateleira em cima. A arara. E gavetões aqui desse lado. E desse outro lado, mesma coisa, ó. Tem uma prateleira lá em cima. A arara. Só que desse lado vem lugar pra vender a calça e umas gavetinhas. Só que, ó, tudo você paga separado. Esse cabideiro de calça aqui custa 15 libras. Esse cabideiro não. Isso aqui é só uma prateleira. O cabideiro de calça mesmo, é, custa 15. Não, pelo que eu vi, tá em promoção mesmo, ó. É 695 e já inclui o interior, que é 275 a mais. Porque o preço dele é 420. E o combo lá das gavetas e tudo dá 275. Gostei, hein? Mas eu quero dessa cor, né, gente? Eu não quero cor de madeira. E aí esse não tá aquele preço. Esse tá 929. Hum, gostei desse, hein? Olha, é todo de vidro. Tá 555 já com a parte de dentro. E olha. Ele é menor, né? Tem a arara em cima. Gaveteira embaixo. A arara em cima também. E esse aqui não tem gaveteiro, né? Só tem o cabideiro de calça. E a geladeira aqui na Inglaterra é um pouquinho diferente aí no Brasil. Ela é um pouquinho menor porque ela é junto. Geladeira e freezer. Então em cima fica a geladeira e embaixo fica o freezer. Como nessa daqui, ó. Ela custa 500 libras. A parte de cima é a geladeira. Ops. E a parte de baixo é o freezer. Eu adoro esses organizadores aqui. Eu uso bastante. Porque fica mais organizado. Eu coloco as coisas dentro do potinho e boto dentro do armário. Esse aqui tá 5 libras. Esse aqui é o melhor porta-panela. Tá 3,50. Vem com 3. E aqui é muito frio. Se você usar um descanso de panela de metal, a comida fica gelada muito rápido. Esse aqui é muito bom. Uma coisa que eu sempre faço quando venho na IKEA é comprar pote de vidro. Porque eu só vejo vendendo aqui. Então eles vendem a tampa separada. A tampa sozinha, ela tá 1 libra. E aí tem um pote de vidro. Porque eu prefiro. Porque não fica cheiro de comida dentro, né? Esse pote tá 2,75. Ai, gente. Olha que linda essa cestinha. Custa 10 libras. E olha, pode ser usada como cesta de frutas. Colocar cestinha de planta. Eu não ia comprar nada. Mas esses saquinhos aqui, gente, são maravilhosos. Tipo o Zip Lock, né? Tá 2,50. E vem um saquinho. 25 de 2,5 litros e 25 de 1,5 litro. Eu adoro. Guardo tudo na geladeira com isso. Também gosto bastante desses rolinhos aqui. São aqueles paninhos que você coloca no fundo da gaveta ou no armário. Que aí não mancha e não fica também escorregadio, sabe? Ele é antiaderente. Esse aqui são 7,5 metros por 3 libras. Ah, essas prateleiras também são ótimas pra dentro do armário. Essa daqui tá 3 libras. E eu tô vendo o ferro de passar aqui e eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Gente, eu não passo roupa. Eu boto na máquina de lavar. Depois eu seco ela na secadora. E aí eu tiro a lenda quente da secadora e penduro no armário. Gente, fica tudo passado. Pra que ferro de passar? Olha, isso não pertence mais. E aí foi o que eu falei pra vocês. Aqui vem de tudo. Desde os móveis até a toalha de bichinho pra criança. Eu fico louca nessa sessão. Eu queria comprar tudo. Olha que ideia legal pro quarto de criança. Tem o banquinho e a mesa. Ela tem as caixinhas pra poder já guardar os brinquedos. Muito legal, né? Uma coisa que eu vou economizar dinheiro é com mesa de cozinha. Porque isso é a única coisa que eu tenho. E como é que funciona aqui? Você olha a etiqueta do móvel, anota a referência e o corredor que ele tá. Porque depois você recolhe no final da IKEA. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu tivesse gostado dessa cadeira aqui, eu tinha que vir aqui na etiqueta dela. Ela custa 70 libras. Mas o que importa é isso aqui. Porque tem a referência, o corredor e a sessão que ela tá. Então anota isso. Porque depois você tem que recolher. Olha esses banquinhos. Que charme. Custam 25 libras. Mais ou menos. Cada banquinho tem um valor diferente, né? Esse tá 25. Esse aqui mais simples tá 20. E agora eu tô numa sessão que é a que a gente perde a linha, né? Que são as coisas pra dentro de casa. Prato, copo, plantinhas. Eu gosto de comer aquele ovo que é meio cozido, sabe? A clara, ela é cozida, mas a gema, ela é mole. E eu tava colocando numa xícara pequenininha. Olha que legal o quartovinho que eu achei. Esse aqui tá R$2,50 com 2. Não é barato não, mas eu achei bonitinho. Vou levar. Assim eu não preciso ficar usando xícara pra colocar o outro. Gente, eu não sei porquê, mas eu acabo matando todas as minhas plantinhas. Passa um certo tempo, elas ficam todas murchas. As únicas que sobrevivem são os cascos que eu compro, né? Porque eles são mais fortes. Não sei se eu compro a planta errada pra botar dentro de casa, mas eu acho que eu vou agora ir atrás das plantinhas de plástico mesmo. As plantinhas artificiais. Só que é bem mais caro do que a natural. Eu achava que fosse ao contrário. As de plástico fossem mais baratas, só que não. Gente, tem muita opção de planta artificial. E elas estão numa perfeição, por isso que eu acho que é caro. E eles também vendem as plantas naturais, que são lindas. Só que realmente são a metade do preço. Olha essas aqui. Gente, tem uma planta carnívora. Que legal. E aí como é que funciona? Todo produto tem o seu código pra você poder anotar. Tá ali qual é o código do produto e o corredor que ele tá. E no final tem os corredores com todos os móveis que são vendidos aqui. E aí você recolhe e coloca no seu carrinho. O que dá pra levar, né? Porque outras coisas você pode pedir pra entregar em casa. Você paga uma taxa, mas fica mais cômodo pra você. E aí fica a dica. Depois que você faz as suas compras na IKEA, você vem aqui e compra um cachorro quente. Se for pequeno, 50 centavos. E se for grande, um pau. Se quer uma libra. E eu comprei a promoção, que é o cachorro quente pequeno, batata frita e refrigerante por R$1,90. Bom, e é isso. Eu vou comer agora meu lanche. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele seu like, compartilha com todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que a gente se vê por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho